Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Atlético Rio Negro Clube inicia neste segundo semestre um projeto de revitalização do futebol profissional do clube. O projeto da coordenação é instituir uma base sólida e estruturas profissionais para voltar à Série A do Estadual e quem sabe assim resgatar os torcedores adormecidos ou angariar novos mais apaixonados pelo galo. Informações detalhadas sobre essa revitalização você tem no link abaixo. Eu sou Geise Xavier do Portal Norte de Notícias.